Música Bonjour! Então gente, depois de 7 meses de confinamento e com 30% da população já vacinada Paris começa a voltar ao normal E claro que a gente vai dar uma serelepada pela cidade e ver como que está esse novo normal Música Ontem, dia 19 de maio foi considerado um dia histórico aqui na cidade Vocês não tem noção, foi um dia que choveu muito e vários bares e restaurantes ficaram lotados de não ter mesa para sentar E detalhe gente, não pode ter mesa dentro dos lugares apenas do lado de fora Então mesmo com chuva o povo estava de guarda-chuva e nos terraços Então realmente foi uma coisa incrível Eu acho que está todo mundo comemorando a tal liberdade É novo aqui no canal Então já se inscreve dá um like e não esquece de clicar no sininho que assim todas as vezes que eu postar vídeo novo você já recebe Música Bom gente, é claro que todos os cuidados ainda tem que continuar fazendo como usar máscara não pode lotar os lugares Por exemplo, eu tenho visto lojas algumas até com filas e outras lojas às vezes nem tem fila mas às vezes a loja é pequenininha e aí você pode ouvir Madame, passionte que é que você tem que aguardar esperar sair alguém para você entrar Música Lembrando que ontem não abriu só bares e restaurantes abriu também os museus galerias e todo o comércio que eles consideram não essenciais Música Antes dessa pandemia para ter mesas e cadeiras assim nas ruas como a gente está vendo aqui atrás o comerciante tinha que pagar para a prefeitura mas agora não a prefeitura liberou para todos os bares e restaurantes e aí eles não vão precisar pagar nada Música Lembrando que o funcionamento de bares e restaurantes aqui em Paris só podem ser a parte externa que é o que a gente chama de terraço dentro só vai poder meados de junho Música Bom agora eu vou fazer uma coisa que eu amo e vou levar vocês comigo que é flanar pela cidade Música Música Agora a gente vai se jogar em um dos meus bairros prediletos aqui da cidade Vamos lá Vamos lá Música 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 Olha como estão super tranquilos as ruas por aqui isso aqui ferve de gente e realmente está bem bem tranquilo Anota essa dica Uma das maiores delícias Quando você vier a Paris é você poder sentar num desses terraços pedir um vinho e desfrutar a paisagem Música 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 E aí é claro tenho que aproveitar minha vida de parisiense parei aqui na Divino que é uma cave de vinho de uma sommelier brasileira gente inclusive que ela dá curso de vinho e eu já fiz vídeo tá vou deixar aqui embaixo na descrição Música Música Já fizemos a nossa pausa tomamos o nosso vinho o queijo agora bora continuar o passeio Música 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 Como vocês podem ver os terraços estão bem mais calmos hoje tem muito lugar vazio tem bastante gente pelas ruas mas assim ontem realmente foi que o povo saiu pra poder tirar o mofo hoje tá bem mais tranquilo Música Agora o que todo mundo queria saber e as fronteiras quando vão abrir eu já vou poder viajar eu já me vacinei eu vou poder entrar na Europa essa semana a União Europeia chegou a um acordo que pelo visto vai sim abrir as fronteiras externas mas para turistas que estão imunizados mas com aquelas vacinas que a própria comunidade europeia validou ou seja pessoas que tomaram aquelas vacinas vindas ou da Rússia ou da China por enquanto ainda não vão poder entrar por aqui Música 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 Vem passear gente olha que rua deliciosa eu adoro esse lugar Música Música E antes que vocês me perguntem esse lugar sensacional que eu estou agora é na Rue do Trésor vou deixar escrito aqui embaixo que é muito lindo mesmo cheio de bares restaurantes e lojas também é muito legal é uma rua pequenininha escondidinha no coração do Marré e deliciosa para a gente passear Música 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 Se você for vir passear em Paris e quiser passear comigo é só entrar no meu site esse que eu vou deixar aqui embaixo lá tem todas as informações obrigada por ter assistido meu vídeo até a próxima au revoir Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma